Em 30 de novembro de 1966, uma quarta-feira, Cruzeiro e Santos iniciam a disputa da decisão da Taça Brasil. O Cruzeiro vencia por 4 a 0, quando aos 41 minutos do segundo tempo, Dirceu Lopes sofre pênalti de Oberdain, Tostão cobra e decreta o inacreditável placar de 5 a 0 para o Cruzeiro, sobre o Santos de Pelé no primeiro tempo da partida que deu início à decisão da Taça Brasil de 1966. O placar final desse jogo foi 6 a 2 para o Cruzeiro no Mineirão. E o Cruzeiro ataca pela direita, vai tentar penetrar, lançamento para Dirceu, vai tentar penetrar, penetrou, pediu na grande área, foi derrubado! Oberdain derruba Dirceu Lopes em continente, Armando Marques marca a penalidade máxima. Já vamos chegando a 40 minutos do primeiro tempo, 4 a 0, vai vencendo o Cruzeiro, mais um, que goleada inacreditável para a parte de Tostão para fazer a acordança de penalidade máxima. Ajeitou a bola, Gilmar fala qualquer coisa com ele, atenção, perto da esquerda, correu, bateu, abro na passa, é gol, 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 gol do Cruzeiro, Tostão cobrando o pênalti de perto da esquerda. A bola no canto direito, Gilmar no canto esquerdo, inacreditável, inacreditável, esta goleada do Cruzeiro aqui no Mineirão, 5 para o Cruzeiro, Tostão marca o quinto gol, 0 para o Santos, o maior time do mundo, sensacional a torcida, vai a loucura aqui no Mineirão. Em 7 de dezembro de 1966, Cruzeiro e Santos fazem o jogo de volta da decisão da Taça Brasil no Pacaembu. O Cruzeiro precisava do empate para ser campeão, o Santos abriu 2 a 0 na primeira etapa, no segundo tempo, aos 12 minutos, Tostão perdeu um pênalti, mas aos 18, ele iniciou a grande reação cruzeirense, marcando um golaço de falta sobre o goleiro Cláudio. Vai para o ataque do Cruzeiro pela direita, Natal tentou penetrar, chega Lima, faz falta Samir Natal, é uma falta perigosa pela direita, o Santos vencendo de 2 a 0, aparece Tostão para fazer a cobrança, quase sem ângulo pela ponta direita entre a ponta e a meia, prepara-se Tostão para fazer a cobrança, ele que perdeu um pênalti para a equipe do Cruzeiro, aos 12 minutos, já vamos chegando a quase 18 minutos, etapa complementar. A parte de Tostão aparece na direita, ajeita calinhosamente a redonda, correu para a bola, atenção, bateu de perna, esquerda para a passe, gol, 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 golaço, golaço, golaço de Tostão, de perna esquerda, sem ângulo, bateu no ângulo esquerdo do goleiro Cláudio, Em 21 de janeiro de 1968, Cruzeiro e Atlético disputaram o segundo jogo da melhor de três que definiu o título de 1967. Os dois terminaram o Campeonato Mineiro empatados naquele famoso 3x3 que o Cruzeiro buscou depois de estar perdendo por 3x0. A competição previa uma final em caso de empate por pontos entre dois clubes. O Cruzeiro na primeira partida decisiva em 14 de janeiro fez 3x1 no Mineirão e no segundo jogo Tostão abriu o placar aos 41 minutos da etapa inicial. O Cruzeiro venceu também essa segunda partida por 3x0 e conquistou o tricampeonato mineiro, a primeira grande sequência da era Mineirão. Decisão no Mineirão, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro já venceu o primeiro jogo na grande decisão por 3x0. O tempo vai passando, vai passando, vamos chegando a 41 minutos no primeiro tempo. Ataca o Cruzeiro, Bredito, bola espirrada, atenção, solta a produção, perde a escanda, Fuzilou uma hora, passa, gol, 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 gol. Gol! Tostão para o Cruzeiro de perto da canhota. Belo gol desse extraordinário atacante celeste Tostão. Quando eram decorridos 41 minutos, o Cruzeiro faz mais um, fica muito perto do título do ano de 1967 do futebol mireiro. Tostão, Tostão, excepcional atacante celeste Cruzeiro 1x0. 17 de setembro de 1969 Cruzeiro e Palmeiras jogam no Parque Antártica em São Paulo Eram os dois grandes clubes daquele Robertão Foram inclusive campeão e vice com o time paulista Ficando com a taça por apenas um gol a mais de saldo Mas este jogo quem levou a melhor foi o Cruzeiro Venceu por 1 a 0 com um gol de Tostão Aos 38 minutos do segundo tempo Recolheu José Carlos, volta o Cruzeiro a todo vapor A procura do gol Para agora o Rodrigues, será ponto esquerda Vai levantar, levantou, muito fechado O balão é para Minuga, Tostão vai marcar Gol! 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 Aos 39 minutos a etapa final Gol de feira contra Leão O que que dá? Dá um golaço do Moço Eduardo Marcando aos 39 minutos O gol deste jogo E eu disse que este gol É o gol do Cruzeiro Agora Cruzeiro 1 Palmeiras 0 Vai buscar lá dentro Leão 14 de junho de 1970 Brasil e Peru jogam no estádio Ralisco em Guadalajara pelas quartas de final da Copa do Mundo do México Depois de passar a fase de grupos em branco, Tostão é pressionado pela falta de gols para o Camisa 9 Nesse jogo diante dos peruanos, ele marca dois gols na vitória brasileira por 4 a 2 O primeiro após uma jogada tramada com o Rivelino Tiro Esquinado favorece a equipe do Brasil pela ponta canhota para a passe Tostão para fazer a segurança do Tiro Esquinado Bateu o curtinho para o Rivelino Devolveu para Tostão que penetra para o lado esquerdo Chutou de perto da canhota para a passe, para a passe Gol, 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 gol Gol! Brasil, Brasil, Brasil Tostão de perto da canhota no canto direito Do goleiro Rubinhos da equipe peruana O Brasil faz 2 a 0 Quando eram decorridos 15 minutos do primeiro tempo Pode ser uma colhada da equipe brasileira esta tarde na Copa do Mundo É-lo!